Querida, ela tá com um sorriso novo de... Ainda vou mostrar nos meus stories, é uma coisa surpresa, que ela não mostrou aí o desse novo da gata. A gata tá de aparelho, querida. Não tem idade pra cuidar dos dedos, né, mulher? Não, amiga, invisível. Minha amiga disse, mulher, depois de ver, ela tá usando a... Mas resolve a vida, amiga, tá certo. Resolve, amiga. Tem isso não? É porque é muito difícil, mulher. É estético, né? É, querida, a gente é de porcelana, ela é rica, né? Ai, para, porque... Ô, Nanda, hoje, além de ser outubro rosa, é dia da música, é isso? É, dia internacional da música, dia da pessoa idosa. Aí tá ali pra adivinhar as músicas, é isso? Isso, e ganhar prêmio. Ó, se fosse a música, você acha que você adivinharia? Eu já adivinhei em todas ali. Essa é de aqui, ó. Always my love, say as it was... Bate. I should be forgotten, to eat my heart, to run my flight. I should be one, to make a scene. Tá bom. Você sabe o que você é? Eu sei qual é, Magalhães. Eu não sei cantar, amiga, mas eu sei qual é. É antiga, internacional, tocava no Stock Love da Fina. Gosto, gosto. Tem o inglês certinho, a afinação melhor ainda. Gente, nós estamos atualizando a novela Andressa Uraque desde o primeiro momento. A cada dia é algo novo. Dizem sempre, essa história tem cenas dos próximos capítulos e todo dia. Era uma promessa ela voltar a dançar na boate. As pessoas estão usando o termo se prostituir, mas eu achei que não seria isso. Apesar de ser uma boate de prostituição, mas eu achei que ela fosse lá fazer a dança. Eu não achei que ela iria lá se encontrar com nenhum homem. O que aconteceu, o marido, o Tiago, levou a polícia para o... Lá na casa, que é... Como é que é o nome da casa? A Gruta. Gruta Azul. Qual é o nome da... Não sei o que, azul, Nanda. Gruta Azul. Gruta Azul, nome da da boate, é. Que inclusive fui lá nos stories pra ver, não tem nada. Tem foto da Andressa, viu, Nanda? Aí, ó. No feed. Gente, meu ex-marido está em frente ao meu trabalho, Gruta Azul original, com a polícia. Quer mandar me prender porque eu vim fazer o show, não entendi, estamos separados, eu não abortei, eu não uso drogas e foi ele que me deixou grávida. Isso foi um stories que ela postou. Gente, e ela reforça aí, né, Nanda? Foi ele quem me deixou grávida, ele que me deixou grávida. Então, ela reforça aí que também faz anos, eu vi lá nos stories, faz anos que ela não usa mais droga, né? Tá indo dançar, vim aqui fazer meu show. Então, quando ela fala de prostituição... Sete anos que ela não usa drogas. Não deixa de ser prostituição, Nanda, né? Porque ela tá ali dançando por dinheiro, não sei, mas quem falou... Não acho que seja. Não, né, mulher? Não. Mas quem falou isso foi ela mesma. Mas não é prostituição, ela não tá vendendo o corpo pra outra pessoa usufruir, ela tá fazendo uma apresentação de dança numa casa que acontece prostituição. Nanda, deixa eu te dizer. Ela tá só dançando. Se ela tiver se encontrando com outra pessoa, trocando o sexo por dinheiro, aí sim, lá ela tá indo, ela recebeu um cachê pra ir dançar no palco, terminou a apresentação, ela agora. Então, a gente não sabe como é essa dança, porque existe também estilos que é assim, além de você dançar, você pode dar prazer ao cara lá, à pessoa lá, fazendo algumas coisinhas, sem ter logo, de lógico, contato físico, entendeu? Mas não é só uma dança. É, não sei, a gente não sabe como é o show da Andressa na gruta, mas eu não acredito que teria esse tipo de contato pela condição física dela, ela tá grávida, gente. Não quero pensar que alguém vai ter esse tipo de comportamento. Mas o fato é que o Tiago foi com a polícia, eu não sei qual foi o argumento pelo qual ele conseguiu tirar a Andressa de lá. Ele desativou o Instagram. Ô, Elayne, hoje pela manhã... Desativou agora? Pela manhã, ele tinha tirado todas as fotos, mas tinha deixado um stories dizendo que ela tava em casa. Meu Deus, eu ainda tenho essa história. Agora, como é que tá? Não tem mais nada, nada. Passada. Nem aparece. Inclusive, a gente não colocou as fotos, porque a gente ia entrar no Instagram dele. E o dela, e o dela, ela excluiu a foto, a postagem que ela iria para a boate. Ó só como tá aí. Ela fez stories, Elayne? Clicou em alguma coisa? Ele tinha colocado, não, não, a foto dela. Apagou tudo. Ele tinha colocado uma foto dela, ela sentada no sofá. A gente tem essa foto, a gente pintou antes dele apagar. Bem em casa e bem pianinha. Foi isso que ele colocou. É, Vertão, não sei se a gente consegue. Dá pra ver, aumentar o brilho, nada. A gente pintou aqui a foto dele, ele postou a Andressa em casa, no sofá, né? Isso. Com a cara de pouquíssimos amigos, mas ele postou aqui, ó, em casa ela. Isso. E depois ele colocou, e bem pianinha. Ou seja, bem quietinha, tá? Então, e ele ainda fez uma foto e botou assim, atenção, prostíbulo vagabundo, gruta azul original. Vai ser assim agora. Então, eu não sei se ele usou o artifício de que a casa funciona com alguma irregularidade, se tá faltando alguma coisa e aí interdita a casa, não tem show, não tem nada, né? Só com questão com a Andressa. Não, mas veja só, com que argumento ele tiraria a Andressa de lá? Ai, gente. Não pode, ela é uma mulher livre, né? Não pode, ela não tá fazendo, deve ter alguma irregularidade, que aí usou disso pra tirar. Então, enfim, nesse caso, de novo, cenas dos próximos capítulos. Ele desativou o Instagram, ela tirou a foto da boate, tirou todos os stories. Lá na boate, eu entrei ontem, Nanda, no feed da boate, tem uma foto dela, aquela foto que ela tá no Brasil. Certo. E aí falando, né? Ela está de volta. Entra aí no da boate pra ver se eles postaram algum esclarecimento a quem comprou o ingresso. Gruta azul original. Gruta azul original. Porque se era um show, olha aí, o que é que eles escreveram lá? Tenha cuidado no que você vai abrir, que a gente não sabe. Ah, então tiraram, gente, a foto da... É, as meninas estão tendo cuidado aí na abertura dos stories ao vivo, porque às vezes tem coisas infróprias pro horário, né? Mas, enfim, a gente queria ver se a gruta azul tinha se posicionado, né? Porque à medida que tem um show... Nanda, tiraram a foto da Andressa do feed da boate. Também. Também, hoje de manhã eu tinha. Então deve ter tido algum chacho, já deve ter entrado advogado nessa história aí, tira tudo. Ou seja, a Andressa com certeza agora não volta pra fazer show, né? Andressa, então se aquieta, né, mulher? Fica em casa, já que o homem tá em casa também, tá ajudando. A gente sabe, Nanda, que o que ela quer é ter o dinheiro dela, não é verdade? Independente do... Pelo que ela fala, ela não tá fazendo nada de errado. Então ela quer ter o dinheiro dela pra também ajudar dentro de casa, ajudar aí na chegada do bebê. Mas o homem não tá em casa? É gruta azul original. Essa mesmo, né? Essa primeira. A única coisa que eu acho é que se ele acredita que ela tenha um, como falo, um transtorno que ele acusa de ter borderline, eu acho que... A foto tá aí. A foto ainda continua para apertar, né? Essa aí é o original, fica aí pra gente ver. Cuidado, né? Em Porto Alegre. Aí, a foto ainda está, ó. E aí, muito triste, né, e tal. Ela está de volta, Andressa, o urato... Só que... Aos papos da maior casa do Rio Grande do Sul, é não, né? É, mas só que o que acontece, não teve mesmo show, não. Não teve show, não. Sim, que chato. E agora são cenas dos próximos capítulos. Eu espero muitíssimo que alguém convença, Andressa, da necessidade de fazer um tratamento. Porque um transtorno psiquiátrico, principalmente ele totalmente diagnosticado, ele precisa de tratamento. Né? Então ela tem o diagnóstico de borderline, ela está grávida, então ela precisa deste tratamento pra seguir, pra dar continuidade à gravidez, porque ali, gente, tem uma outra vida sendo gerada, que não tem absolutamente nada a ver com isso. A gente não sabe como está sendo esse acompanhamento. Isso pode mexer psicologicamente também. Claro, com ela, com o bebê, causar riscos, fazer algo mais sério, porque eles têm ideação suícita. Tem muita coisa que se passa com borderline. Os instagrams de fofoca captaram, porque por mais que hoje não tenha mais nada nem do marido nem dela, nós captamos, os instagrams de celebridades também captaram. Inclusive, um stories em que a Andressa fala. Vamos mostrar? Mostra aí o do Fuxico PB, o que é que fala. Gente, tô aqui no restaurante do Grupo Azul, que eu tô jantando, ó. Que daqui a pouco eu ia me apresentar, né, fazer show, a uma e meia, e meu ex-marido tá aqui na frente da porta, querendo, não sei, ver a gente me prender por eu não sei o quê, porque ele tá me acusando de coisas que eu não fiz, eu tô há mais de sete anos sem usar droga. E eu não sei por que ele tá aqui na frente, porque a gente já não está mais junto, então, de verdade, eu não tô entendendo aonde ele quer chegar com isso. Ele tá aqui na frente com a polícia, você tem noção disso? Eu quero trabalhar. Primeiro que quem me deixou grávida foi ele. Então, assim, não tô entendendo, né? Agora eu vou voltar a comer aqui, minha jantinha, porque depois eu tenho que trabalhar, tenho que me apresentar, tá bom? Beijinho. Gente, tô aqui no restaurante do Grupo Azul. Pelo que ela fala, realmente é só uma dança, né, Nanda? Exatamente. Me parece, eu vou dar aqui um depoimento de percepção, que esse retorno, a boate, a dança, foi uma vingança contra o marido. O marido, por ter deixado ela grávida naquela situação. Você assim, peraí, é assim, né? Acho que é boa. Eu tô grávida, você fez o que você fez comigo, peraí, deixa eu te mostrar o que eu sou capaz de fazer. Vou voltar. Então, só que se a gente olhar bem direitinho, é uma vingança contra ela mesma, né? Porque tem tantas outras possibilidades, ela é tão capacitada. Tava montando o negócio dela. Ela já tem um nome, né, Nanda? Pode ir atrás. O show de recorte é muitos anos na recorte. Isso, isso. Ela não é uma anônima que vai pedir pra implorar, bater na porta pra se tornar com... Começar do zero, né, Nanda? Pelo contrário, então assim, mas me pareceu que não foi uma vingança, é um comportamento de vingança para atingi-lo, literalmente pra atingi-lo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, eu acho que logo em breve ela deve se pronunciar ou silenciar um pouco mais, mas os Instagrams estão antenadíssimos nas fontes. Impressionante, né, Nanda? Que eles ficam ligados ali com as antenas. Eu não sei se o Choquei postou alguma coisa, mas enfim, eles estão antenados não só no que a Andressa e o marido falam, mas nas fontes, né, nas pessoas em volta, ao redor, acompanhando. Eu achei que a boate deveria ter se pronunciado, né, eu achei... Já que não houve show. Já que não houve show, a boate deveria ter se pronunciado. Mas entendo que talvez se a polícia encontrou irregularidade na boate, é melhor ela deixar o dito pelo não dito e fica ali, né? Então a gente vai seguindo, a Elayne vai ficar antenadíssima o tempo todo nos Instagrams e tendo novidades, a gente atualiza vocês aí de casa, tá? E aí você reflete com você mesma, não é? Essas atitudes extremadas em momentos de crise, né? Não gera mais? Poderia ter segurado um pouquinho? Você deveria realmente começar a se tratar, né? Não é? Procurar um profissional, né? É isso, é isso. Pra se tratar aí da... É como, né? É um transtorno psiquiátrico, é? É um transtorno psiquiátrico, chamado transtorno... Psicológico, mas como? É psiquiátrico, eu chamo a gente... Psicórico, né? É, ele consta no DSM, que é o Manual Diagnóstico de Doenças Psiquiátricas, que existe toda uma categoria... Mudança de humor, né? Vários sintomas, vários sintomas. Existe como eles se veem e como eles realmente são no comportamento. Há uma distinção muito grande. E aí é importante e indispensável o tratamento, né? Vamos mudar de assunto aqui e falar da Ludmilla. Ludmilla, vez por outra, surge com polêmicas. Eu gostei dessa dela. Ela não manda recado, não. Ela resolve a vida dela. E ela mandou um recado pros amigos que, durante a pandemia, não divulgaram as músicas dela nessa quarentena. Isso mesmo, Nanda. E acontece muito. Ludmilla falou lá, mas acontece muito até na nossa própria realidade, sabe? Vamos dizer que você lança um conteúdo, aí, sei lá, o curso da Fernanda, né? Vamos dizer assim. Cadê os seus amigos próximos? Você não precisa pedir, entendeu? O que ela quer dizer ali. Você não precisa, Magali, divulga meu curso. Não, eu sou tão próxima a tu, você me ajuda tanto no dia a dia. Somos amigas. O que é que você posta lá, ó? Nanda tá com o curso, ó, fulano. Eu sabia que eu tava falando com o Aleph sobre isso esses dias. Eu disse, Aleph, eu nunca prestava atenção quem curtia as minhas coisas. Eu nunca dava... Sim, sim. Porque essa questão do número, eu sempre falava... É pequeno, mas faz a diferença. Isso, eu comecei a observar que tem um monte de gente que eu sou amiga, que eu sigo... Que nunca curte, que não interage, que não dá um coração, que não... Que nem curte, puxa vida, mas por que será, né? Então, Ludmila traz essa reflexão que serve pra todos nós. Serve pra todos nós. E acontece no nosso dia a dia. Vamos ver o vídeo? Durante a quarentena, enquanto eu tava lançando as minhas músicas, até o Marais mesmo, lançando as paradas, eu não vi nenhum amiguinho que adora camarote. Sabe, são pra pessoas específicas, tá? Não é pra todos os meus amigos, não. Pra alguns. Lancei minhas músicas, eu não vi postar, não vi fazer um agrado. Quem quer rir, tem que fazer rir, amor. Só que eu sabia que a minha hora ia chegar. Eu não vou ficar mandando ninguém postar, eu não vou ficar mandando ninguém ter consideração, entendeu? Cada um sabe do seu cada um. Mas agora, eu sabia que quando voltasse, neguinha ia querer, neguinha ia querer a entradinha, neguinha ia querer o camarotezinho, que não é barato. E agora, filho, a Ludmila vai ser assim. É uma Ludmila pra cada pessoa, entendeu? Se a pessoa é assim, eu vou ser assim. Se a pessoa é assada, eu vou ser assado. E é isso. Agora eu aprendi. Nossa, essa quarentena me fez tão bem, gente. Tão bem, que delícia. Que delícia. Não adianta me pedir camarote, não adianta me pedir ingresso. Pague! Pague! Porque a amizade é quando as duas pessoas andam de mão dada, entendeu? Não é só quando um só dá a mão, não. Do Góvisão? Então, galerinha, o que quer curtir? Eu falei pra Bruna, a Bruna é minha testemunha. Eu falei, mô, tá vendo? Não tô vendo postar, não sei o que. Aí depois fala, ai, aí vem tio, vem primo, vem amigo, vem não sei o que. Nossa, eu conheço a Ludmilla há anos. E a Ludmilla, nossa, não me deu ingresso. Me conhece há anos quando eu lanço alguma coisa. É isso, então ela é sobre isso, né, mulher? É sobre isso, é sobre isso. É sobre isso. E amigo é realmente quem tá de mão dada junto com você, né? E tem até gente dentro de casa, que diz, daqui a pouco, ventia, ventia. É verdade, Nanda. É verdade. Porque como você falou aí, é tão simples uma curtida, a gente vê aí pessoas, amigos próximos, que tão começando na carreira de digital influencer. O que que custa a gente curtir, botar uma palminha lá, não é? Isso traz pra nossa vida também, Nanda. Literalmente. Vale todo mundo refletir sobre isso, tá? Fabiola Gadelha, rabo de arraio, tá grávida. Olha, que lindo. Muito legal. Ela é maravilhosa. Você chegou a conhecer ela, Nanda? Já estive com ela várias vezes, já tomamos café, ela é maravilhosa de verdade, viu? Eu conheci a família Rio Tinto, por fazer um evento lá, e ela tava fazendo uma gravação lá sobre a festa dos bois e tal, e ela é maravilhosa. Nanda, e o jeito que ela divulgou a gravidez foi muito interessante, né? Ela usou o canal da Simone com o Kaká, né? Eles convidaram ela, o casal, na verdade, ela e o marido, pra fazer uma brincadeira. E aí, bateram papo sobre a carreira dela, sobre o marido. Ela já tem dois filhos, já grandões e tal. E aí, fizeram uma brincadeira que ele não sabia ainda que ia ser pai. Ficou sabendo na brincadeira, Nanda. Ele é odontólogo, né? O marido dela. Que legal. E depois ela fez a postagem no Instagram e perguntou se vai ser um arraiozinho ou um arraiazinha. E aí, tá, vamos ver rapidinho. Vamos ver o vídeo. Se o Bruno escrevesse, nesse papel, algo pra Fabiola sobre o que ele sente por ela. Qualquer coisa. O que é que tu falaria pra ela agora? É, sobre o seu sentimento. O amor que você tem por ela como mulher. E é a Fabiola do mesmo jeito. Então, um de frente pro outro agora. É, você não mostra. Você não mostra. Você não mostra. Você não mostra. Mas aí você lê olhando pra ela, tá? Vai, vira. Vira. Olha pra ela. Vai. Te amo. Você é e sempre foi meu por seguro. E obrigado por tudo. Hoje me sinto realizado. Tô nervosa. Tô nervosa. Calma, declara também. Tem que declarar também. Tem que declarar, né? Escreveu tão rápido. O que eu quero dizer? Tô querendo chorar. Vamos chorar. Deus sempre tem o melhor pra gente, né? E o que tá acontecendo hoje é a resposta de quem entrega e confia. Uma coisa é falar, outra coisa é realmente colocar a fé em prática. E eu lembro que eu fiquei anos falando pra Deus que eu não ia escolher, que eu ia esperar que Deus mandasse a pessoa que Ele teria separado pra mim. E Ele mandou você. Nós não somos a família perfeita, nós não somos o casal perfeito. A gente se ajuda, a gente aprende junto, né? E a gente é muito feliz. Eu queria dizer pra o lado, pra o Adriel. E principalmente pra você, pra toda a minha família, amigos que estão aqui. Nossa família vai crescer. Ai, gente, foi lindo. Foi lindo, né, Nanda? Nossa, a gente ficou com vontade de chorar também, né? Foi muito lindo, foi muito lindo. E eu achei tão importante o que ela disse ali, ó. Nós não somos o casal perfeito. Eu acho tão bacana esse tipo de mensagem, porque às vezes as pessoas idealizam casamentos, idealizam casais, idealizam pessoas como se aquele casamento fosse perfeito. Não tem casamento perfeito, gente. Não tem casal perfeito. Todo casal tem suas dificuldades, tem seus momentos difíceis, tem fases. Enfim, e é isso que fica desses famosos. Nós não somos o casal perfeito, mas nós nos ajudamos. Verdade, Nanda. Muito legal. E ela falou no Instagram dela que ela foi mãe muito nova. Até aparecem os filhos dela depois de um tempo aí. É só o Grandão, né? Grandão, é o Adriel. E o Adriel não sabia, Grandão já e tal. E ela tá muito feliz aí com esse boy dela. Aí não sabe se vai ser menino ou menina, né? Ainda não. Sendo os próximos capítulos. Parabéns, Fabíola, maravilhosa. Vamos pra pausa abençoada, tô estouradaça. Mas na volta eu vou revelar pra vocês o cenário do programa do Faustão, que vai se chamar Faustão na Banda. Isso é cria-afronta, meu amor. E aí